O levantamento aponta a apreensão de 150 milhões em mercadorias. Isso acontece principalmente por estar em uma área bem próxima aí da fronteira. Eletrônicos, enfim, todo tipo de produto. Somente no ano passado, a Delegacia da Receita Federal de Cascavel apreendeu 150 milhões de reais em mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Essas apreensões são realizadas pela Receita Federal e também pela polícia. A nossa região de Cascavel é uma região que é onde passa muito contrabando e nós temos muitas apreensões. Nesse ano que passou, 2023, as apreensões superaram poucos 150 milhões. Essas apreensões são feitas pela própria Receita Federal ou pelas forças policiais, às vezes em operações individuais ou às vezes até em operações conjuntas. Entre os produtos mais apreendidos estão os eletrônicos, 60 milhões só no ano passado, cigarros, 49 milhões e veículos, equivalente a 37 milhões. Já que os veículos usados para transportar mercadoria ilegal também estão sujeitos à apreensão. A PRF explica que esse resultado é por conta da proximidade com a fronteira. A gente percebe essa quantidade de apreensões, eu que vim da região de Londrina, por exemplo, a gente tem algumas apreensões lá, mas não é no volume que tem aqui. Por quê? Chega lá o volume de veículos é ainda maior, então você não consegue filtrar. Aqui, como você está muito próximo, você acaba conseguindo filtrar numa abordagem, faz uma retenção de veículos ali em algum local, você vê pela conversa do condutor ali, vai verificar no porta-malas ali, nos pertences e tem uma quantidade de contrabando. Então a região, com certeza, ela facilita essa abordagem, essa identificação das equipes. De acordo com o policial, os contrabandistas estão sempre mudando a estratégia para driblar a fiscalização, mas as equipes estão preparadas. Eles tendem a transitar no período noturno, tem uns horários, tem algumas coisas diferentes ali que eles acabam fazendo. Ou se envolver em outros veículos, pega um horário de maior fluxo, tenta ali transitar no meio dos veículos, pega um veículo que talvez não se destaca, vou pegar um veículo que todo mundo usa, por exemplo. Tem muitos desse tipo de veículo. Então ele acaba tentando, dessas formas, sair e se desvencilhar da fiscalização da PRF. Toda essa mercadoria aqui atrás entrou no Brasil sem pagar impostos. E por isso, ela pode até ser mais barata. Além da concorrência desleal com as empresas brasileiras que atuam dentro da legalidade, um produto contrabandeado não passa pelo controle de qualidade do Inmetro, o que pode também oferecer risco a quem compra. As apreensões visam, em primeiro lugar, que as indústrias nacionais tenham produção aqui, que gera emprego e impostos aqui no Brasil. E a segunda questão é o controle de qualidade. Nós temos muitos produtos que têm outros órgãos que fiscalizam também. E essas mercadorias que entram, elas entram sem esses controles dos órgãos governamentais. As mercadorias apreendidas chegam lacradas e, após passarem por uma triagem, são contadas e cadastradas. As que apresentam condições de uso são doadas por R$ 600 mil para entidades beneficentes, R$ 2,9 milhões para órgãos federais e R$ 1,8 milhão para entidades de educação. O que não é doado nem levado a leilão é destruído pela polícia. É o caso de cigarros e agrotóxicos. Está aí um número que chama bastante atenção. R$ 150 milhões em mercadorias apreendidas durante o ano todo de 2023. Isso significa aí prejuízo para os criminosos. Equipes do Corpo de Bombeiros...